Fala pessoal, vamos dar sequência aí a nossa série de vídeos, 365 vídeos em 365 dias. Estamos aí falando sobre Mindset nessa sequência. São dois vídeos sobre Mindset. O primeiro vídeo eu falei sobre Mindset fixo. O que é um Mindset fixo que a gente falou? São aquelas pessoas que se tratam tanto pelo lado do fracasso, quanto pelo lado do sou super foda. Quer dizer, elas acham que elas ou são uma coisa extremamente ruim, ou uma coisa extremamente boa. E a nova psicologia do Mindset, da mentalidade, ela traz para a gente a seguinte ideia. Ao invés de pensar, a minha nota é ruim, ou foi ruim, é que você comece a enxergar realmente, verdadeiramente, por que você tem tirado notas ruins. Ah, eu tiro notas ruins porque eu não estudo. Mas será que você não deixa de estudar exatamente para já ir justificando a sua nota ruim, ou para justificar o seu medo de tirar uma nota ruim? Será que você não se retrai, não se fecha aí das pessoas, com medo de não ser aceito, bem aceito no seu ambiente, no ambiente social? Será que você não está se escondendo aí atrás do celular? Então, essa é a ideia de um novo Mindset que você tem que começar a perceber. É exatamente a ideia de um Mindset de construção, Mindset construtivo, que te coloque em estado, a gente vai sempre falar disso aqui, a ideia do crescimento pessoal, ela traz sempre isso, que te coloque no estado mais proativo. Então, o Mindset de construção, o Mindset de ação é exatamente esse. Ao invés de você ficar enxergando, ah, tudo deu errado, enxergue o porquê deu errado, o que está dando errado, certo? O Ayrton Senna, você talvez não conheça, nunca tenha visto o Ayrton Senna correr, a minha geração viu, talvez a geração dos pais de vocês também, do seu pai também tenha visto. O Ayrton Senna, ele dizia uma coisa, eu não tenho ídolos na minha vida, eu tenho muita admiração por trabalho, por dedicação e por talento, quer dizer, as pessoas que conseguem convergir, esforço, trabalho, dedicação, talento, essas pessoas são as pessoas que têm se destacado. Nós estamos aí agora exatamente com notas, nesse momento oportuno, o meu público, as pessoas que me seguem, muitas delas são jovens adolescentes, jovens adultos, nós tivemos aí agora a nota do Sisu e muitas pessoas já vão se justificando, eu estou assim, eu estou assado, não, vão partir para cima agora, vão mudar a forma de pensar, construir uma nova mentalidade, construir um novo mindset produtivo, enxergar onde você errou. Quando eu fiz naquele vídeo anterior, pedi para que você fizesse um exercício, exatamente por isso. O que tem te levado a acreditar que você é o melhor, a melhor famosa, a melhor bolacha do pacote, não é isso? Comece a enxergar que ser a melhor bolacha do pacote é possível, desde que você consiga juntar o seu talento, a sua vontade de melhorar dia a dia, o seu esforço contínuo, o seu trabalho. Existem pessoas ainda muito antiquadas na cabeça, que acreditam que a inteligência já nasceu com... as pessoas já nasceram com predisposição. A neurociência tem mostrado que isso é uma grande mentira. A inteligência está ligada exatamente à nossa capacidade de conectar neurônios. Conectar neurônios é o que nós chamamos de sinapses neurais. E quanto mais nós exercitamos as nossas capacidades de conectar neurônios, ou seja, a nossa inteligência, nós conectamos mais neurônios. Nosso cérebro funciona como se fosse um grande músculo, na sua analogia, logicamente. São tecidos diferentes, são estruturas diferentes, mas uma estrutura que pode ser trabalhada como se fosse um músculo, com dedicação, com desempenho, com dedicação, com esforço, com atividade. Sempre, 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 sempre. É possível, sim, se tornar uma pessoa mais empática. É possível, sim, se tornar uma pessoa mais associada, mais sociável. É possível, sim. É possível se tornar uma pessoa muito mais inteligente, mudando o seu mindset. Então, é isso aí, passe a mudar o seu mindset fixo para um mindset em construção, um mindset mais construtivo. Entenda-se, você está sempre se construindo, e essa é a grande sacada, nós não estamos prontos, nós estamos sempre em construção. É isso aí, mude o seu mindset. E, ó, se as coisas não estão indo como você queria, não é? Reveja o que não está e por que não está como você queria. Forte abraço, até a próxima dica. Tchau.